Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por estar aqui comigo mais uma vez curtindo um vídeo de Dead Space Remake, galera, esse game que a gente jogou, fizemos lives, vídeos, short, publicação nas redes sociais e que a cada dia eu estou mais apaixonado por eles. E se preparem que a gente vai fazer o NG+, da loucura, no Super Difícil, vamos ver o que vai dar, vai ser só a resenha, fiquem ligados aí que vai rolar. Bom, pessoal, como vocês já viram na Thumbnail, já viram no título, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês todos os rituais que existem no game, são três na verdade, e cada um deles dá bônus e easter eggs do jogo para que a gente possa utilizar e até ver ali, tá engraçado, enfim. Se você não está ligado, existem lugares específicos do game onde você entra numa sala que tem um ritual no chão, é ali que a gente vai fazer os Churubabes, beleza? Peço para vocês que por gentileza deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com as pessoas que você acredita que possa gostar desse tema também. Por fim, se você achar que vale a pena para você, seja um membro do canal, nos dá essa força, você recebe benefícios exclusivos, como teclar comigo em algum lugar, teclar foi... Falei a idade agora, hein? É, mas é, não deixa de ser, né? Um grupo onde a gente pode trocar ideia, você vai ter benefícios nas lives, vai ter lives só para você, enfim, é bem legal, e com um valorzinho bem pequenininho você faz a diferença no nosso trabalho, tá bom? Se você puder, tudo bem. Se não puder, não tem problema nenhum, só alegria. Bora para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Onde você precisa estar para fazer esse ritual? Deixa eu mostrar para vocês aqui a localização que eu estou, ó. Tá vendo aqui? Eu estou na ponte, na ponte, lá na pontinha do... da nossa nave Ishimura, beleza? Então eu vou mostrar o caminho para vocês, desde o momento que você sai aqui do trenzinho, do metrozinho aqui, até chegar ao lugar onde a gente precisa. Então vem pela direita, vai ter um lugar para salvamento, tal, vai embora, vem aqui de novo para a direita, vai embora. Sabe aquele lugar onde a gente enfrenta um monstro grande pela primeira vez? Eita, pega, o que foi? Achei que já tinha aparecido alguém já. É aqui, ó. Vocês lembram desse lugar? Esse lugar aqui dá mó treta, velho, quando a gente chega a primeira vez aqui. Bom, venha para o elevador. Aqui no elevador você vai vir para o terceiro andar. Ô, joguinho bom, né, galera? Que joguinho gostoso, velho. Meu Deus do céu, esse jogo é muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Não tenho o que falar, não. O jogo é muito bom, velho. Vámonos! Chegou! Tá vendo aqui, ó? Sala de lazer. É aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó o ritual que eu falei para vocês no chão. Tá vendo? Pode ver um monte de pé, um monte de mão e tal. Isso porque nós vamos ter que fazer um comando, né? Utilizando, sim, os pés e as mãos. Ou melhor, os socos e os pisão, tá? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa é que você precisa estar dentro desse círculo. Beleza? Você não pode sair dele para fazer os passos. Eu peguei uma colinha aqui do lado, mas vai aparecer na tela para vocês, tá? Então, ó. Soco, soco. Chute, soco. 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 Chute. Soco. Soco. Chute. Chute. Soco. 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 Chute. Chute. Olha aí. Liberou para você um... Dois. Ó aqui, peraí. Vem para cá. Não dá para mostrar os dois, mas, ó. Dois nódulos para você melhorar os seus gears, tá? Suas pés, suas armas, sua armadura. Então, ó. Vamos pegar. Pronto. Então, ó. Só para a gente dar uma olhada. Tá vendo ali embaixo, ó. Nódulos. Eu peguei dois. Eu estava com três. Agora eu estou com cinco. Beleza? Então, a primeira coisa é isso, tá? O primeiro ritual, né, que você tem que fazer é para pegar dois nódulos. Agora, tem um bem engraçado, mano. Que, na verdade, é um easter egg daquela música Wallerman, tá ligado? Sabe aquela música pirata? Eu acho que é Wallerman. Eu acho que é isso. Eu não estou enganado. E eles fizeram uma paródia, né? Com aquela mesma melodia, só que usando coisas que identificam Dead Space. E é bem legal. Vou mostrar para vocês agora o comando. Ó, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Vamos lá. Soco. Chute. Soco. Soco. Chute. Soco. Chute. Soco. 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 Chute. Aê, ó. Já dropou aqui para a gente o registro de áudio. Vamos dar uma olhada, saca só. Chute. Tchau. Muito bom, cara. Muito bom. Ah! Muito bom, cara. Legal, né? Esse easter egg eu achei demais. E depois tem outro easter egg que eu vou mostrar pra vocês agora. Então vamos lá. Esse aqui é simples, ó. É só a gente olhar. Tá vendo aqui no chão? Já tem as marcações, ó. Então vamos lá. Deixa eu sair do círculo. Entrar de novo. Soco. Chute. 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 Soco. Chute. Soco. Chute. Pisão. Pisão. Soco. Pisão. Aê! Ó, é um registro de texto, galera. Vamos lá. Após a morte, acendem as estrelas todas as bênçãos à vigia que protegem seu sono. Que a frota sagrada resista além do alcance de nossos inimigos, que a irmandade se torne completa. Pra nossa frota e sua carga sagrada, glória eterna. Pra quem perturba sua êxtase, a morte abençoada lhe será negada. Louvados sejam os marcadores e Altman, seu eterno profeta. Se eu não estiver enganado, isso aqui é um easter egg de uma nave que foi lançada e é mencionada no jogo original, não aqui no remake, tá? Onde essa nave, né? Tinha levado só pessoas da igreja ontologia, ontologista, um negócio assim. A igreja do game lá, tá ligado? A igreja do jogo. E aí tem toda uma lore em cima dessa nave sobre, né? O seu lançamento com pessoas só da igreja, tal, pra se salvar, enfim. Mas eu não encontrei até o momento, né? No remake, outra citação sobre ela que não seja esse log aqui, tá? Então, basicamente, é isso. É uma pena que não tem nenhum troféu, né? Pra isso seria legal um troféu atrelado a isso aí. Mas agora vocês sabem o caminho, o que fazer pra poder pegar esses easter eggs, e pegar também esses nódulos, né? Que vão ajudá-los. Galera, tem também um glitch pra dinheiro infinito no jogo. E eu vou mostrar. Até que corrijam, né? Vai que corrija, né? Eu vou mostrar pra vocês em um vídeo posterior, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.